Samba da Sabor Quem canta samba é doutor Não há, não há quem não goste da harmonia E também da melodia Que ao samba dá sabor Desde o subúrbio à cidade O samba é novidade Quem canta samba é doutor O samba é feito de bosta e no momento Cantando sua amizade Ele inspira o pensamento Sempre foi feito com poesia Esse amor cantado com melodia Para ter o seu valor Não há, não há quem não goste da harmonia E também da melodia Que ao samba dá sabor Desde o subúrbio à cidade O samba é novidade Quem canta samba é doutor Não há, não há quem não goste da harmonia E também da melodia Que ao samba dá sabor Oh, desde o subúrbio à cidade O samba é novidade Quem canta samba é doutor Peço licença para dizer que hoje em dia O samba lá no morro O samba lá no morro também tem sua valia Não há, não há, não há quem não goste da harmonia E também da melodia Que ao samba dá sabor Oh, desde o subúrbio à cidade O samba é novidade Quem canta samba é doutor O samba lá no morro também tem sua valia O samba lá no morro também tem sua valia O samba lá no morro também tem sua valia